Muito obrigada, deputado Adriano. Eu tenho a honra agora de passar a palavra para essa pessoa que é tão importante para mim e referência para nós, deputado Tito Barrichello, que é o nosso professor e grande exemplo, que nos ensinou, e eu posso falar aqui em meu nome, em nome dos meus filhos, que nos ensinou realmente a amar, a respeitar as forças de segurança que realmente sempre foi exemplo para a gente. E uma honra, principalmente, estar aqui na Assembleia Legislativa, ele que nos ensinou a fazer a boa política, a ser honesto, a ser um político íntegro, que nos mostrou realmente o caminho correto da política. Então, hoje é uma honra estar aqui representando, honrando o nome dele, Fernando Franciscini, podendo andar realmente de cabeça erguida e sendo a deputada Flávia Franciscini realmente fazendo a política que o Fernando Franciscini ensinou. Então, hoje eu posso passar a palavra para ele com muito orgulho. Bom, boa noite a todos. Não precisa mais apresentação, não é, Barroso? Precisa? Mas é a herdeira, não é? Eu digo que, geralmente, os herdeiros saem melhores que a gente. E os deputados aqui falam que está bem melhor a presença dela do que a minha. E eu fico muito feliz dela estar trabalhando muito ligada às forças de segurança e, principalmente, ligada à participação da mulher nas forças de segurança. Então, cumprimento o delegado Tito, meu amigo, uma pessoa que está realmente fazendo a diferença na Assembleia. Muito precisava alguém combativo como ele aqui. Deputado Batatinha. Nós já, sempre que passávamos de Cascavel, eu e Flávia, assistia o Batatinha, a gente gosta da atuação dele. É um cara do bem. O Adriano já é nosso amigo há muito tempo. O Adriano faz um grande trabalho de representação. Muitas vezes é silencioso no trabalho de bastidor, incompreendido, às vezes, mas o trabalho dele de bastidor em prol das forças de segurança e da polícia militar também fazem efeito naquilo que dá para ser. Às vezes, é fácil discursar para a torcida. Coisa que não dá para acontecer e não tem dinheiro para fazer. Difícil fazer o que ele faz, trabalhar no bastidor para que uma coisa que seja viável aconteça. Eu vou ser muito rápido. Eu tenho um pedaço do coração azul. Eu fui o relator da Lei 13.022, que é o Estatuto das Guardas Municipais do Congresso. Anos numa gaveta do Congresso. Eu fui lá, busquei naquela gaveta, última gaveta, que ninguém queria mexer. Fui lá e mexi nesse estatuto. E tenho muito orgulho de ter aprovado em plenário uma lei que todo mundo dizia, não esqueça, isso não tem consenso. As outras forças de segurança era uma besteira. Justamente eu, que fui policial militar, que era delegado da Polícia Federal, tive que fazer a conciliação. Imagina se a gente, uma atrapalhava a outra, e quando eles viram que dava para todo mundo trabalhar junto, nós conseguimos aprovar o estatuto. E é o estatuto que dá a data da comemoração de vocês hoje, o uniforme, o porte de arma tão contestado pela esquerda, que acha que fazer segurança a gente vai com um buquê de flores atender bandido perigoso, que acha que a população, quando olha para vocês, sabe diferenciar. Não, esse é um policial militar, é um civil, é um federal, é um guarda. Não, ela vê vocês como um policial e pede socorro, vocês atendem a emergência, trocam tiro na rua, levam facada na rua, igualzinho todo mundo. E eu sempre falei, sangra igual. O sangue não é azul, é sangue vermelho, igual de todo policial. Então, para mim, eu estar aqui hoje, Flávia, é um orgulho, por ter sido relator dessa lei que deu vida, e tenho tentado, todas as vezes, uma das ações, Tito, que mais me orgulha, foi a defesa da guarda municipal de Curitiba, quando saiu uma resolução de uma determinada instituição, que eu respeito muito, então não vou falar dessa instituição, mas talvez de uma pessoa dessa instituição, que queria proibir a guarda municipal de fazer abordagem, de ter as unidades especiais, e eu consegui, na justiça, como ação popular, revogar a resolução aqui em Curitiba, para que a guarda voltasse a fazer o trabalho dela. Sei que o enfrentamento é grande nos tribunais superiores, STJ e STF, é uma luta diária para que a guarda municipal continue sendo o que a gente sonha, que é o que falta, é ser uma polícia municipal de verdade. O que falta para ser uma polícia municipal de verdade? Respeito com as guardas municipais. E o respeito não vem só, é importante essa audiência, mas eu espero que os prefeitos do Paraná e do Brasil assistam a essa audiência, porque o respeito vem agora nas aposentadorias dos guardas municipais. Não adianta dizer que é bonito, que no evento vem aqui dar abraço e apresenta a guarda municipal como braço operacional e a força de segurança do município, se na hora de reconhecer a aposentadoria especial para o guarda municipal, os prefeitos fogem e botam o guarda municipal que está trocando tiro, levando tiro, na vala comum da aposentadoria. O guarda municipal é força de segurança. O Congresso Nacional precisa mudar o artigo 144 para acabar com essa controvérsia toda e inserir no 144 efetivamente as guardas municipais na sequência. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária e guarda municipal. Enquanto não se fizer isso, caros amigos que estão aqui na mesa e quem nos assiste hoje, nós não vamos conseguir. Vai ter sempre uma decisão judicial, vai ter sempre um prefeito pensando mais no caixa da prefeitura do que no serviço efetivo e importante que as guardas municipais fazem para a segurança pública de todo o Brasil. Mas ela faz o mais importante. Ela sente na pele. Quando eu digo que o vereador é importante, eu comparo com a guarda municipal. Porque quem faz a primeira lá, que vai numa perturbação de sossego público, que todo mundo acha que é uma ocorrência daquela que ninguém quer atender, e chega lá, tem uma quadrilha de assalto ao banco naquela casa, dá de cara num cara armado, matando, executando, muitas vezes, um caso de violência doméstica. E a grande maioria dessas ocorrências quem chega é o guarda municipal. Então, meus parabéns a todos vocês. E os parabéns só poderia vir com esse pedido que eu finalizo. Prefeitos, vamos olhar as guardas municipais, olhar a questão que projetos de lei têm que ser encaminhados para as câmaras de vereadores, dando aposentadoria especial e reconhecendo a importância dos guardas no sistema de segurança pública. Muito obrigado a todos vocês pela segurança das famílias paranaenses, das famílias brasileiras, para quem nos assiste em todo o Brasil, feito pelas guardas, que são vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.